Eau, eau, só tem duas opção, qual que cê vai escolher, vai morrer ou vai matar, vai matar ou vai morrer. Só tem duas opção, qual que cê vai optar, vai matar ou vai morrer, vai morrer ou vai matar. Eau, 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 eau. Mas tipo, o Rony me tornei monstro e quadribol pra matar esses MC que já perdeu pra mim. Não adianta nada, pois eu sou tipo nosso fuxomão. Fiz vários cyphers, tipo, selva de pedra, mas mesmo assim, Scar nunca manda aqui. Sabe por quê? Porque eu treinei pra caralho. E hoje em dia todo mundo teme o Luvi. Então pode voltar a cê, achar que cê é quem. Na minha frente cê tem za que cê não é ninguém. Eu reconheço que você é muito bom, mas quem gagueja decorando pra mim nunca mandou bem. Eita porra. Tô tá gaguejando decorando, Josen? Papo reto. E aí, Aderson, alto o beat, Josen, tá aí? Tá mutado, Zika. Ele falou de opção, mas cê sabe que agora esse cara que não manda rima, que é discreta. É claro que é opção. Minha opção era morrer ou escrever sobre minhas mortes no minha letra de poeta. Só que você fala até de Harry Potter. Eu mato bem aqui nessa tape. É claro que é Harry Potter. Só que nesse mundo sempre vim pra ser o vilão. Considerado tipo o Severo Snape. Só que fala de quadribol. Eu mato aqui, deixa eu te ensinar. É tipo topografia. Quando eu te mato é a visão quadricular. Só que você é muito ruim. De bal cê sabe que comigo aqui tá muito afoito. Na verdade é sinuca de bico. Bateu de frente comigo, não me irrito. Porque aqui é oito balpão, oito. Otário, vai cê ver aqui. Que eu falo de oito, você não entra no convés. É que é bal, cê sabe que é futebol. Que hoje eu faço construção igual camisa 10. Eita, lançou a braba caralho. Da hora família. Vocês que vão dizer quem que ganhou esse primeiro round. Pra mim foi bem equilibrado o bagulho mano. Eu realmente ficaria meio pá. Tá, ainda bem que o seu apresentador. O B.O. tá na mão de vocês. Aí. Número um pra quem começou. Liu V. Número dois pra Josin. Que terminou. Liu V. Ganhou no ataque trota. 65 a 35%. Certo? Josin. Vou chegar até mais perto. Eu não sei se você tá vendo a live, tá ligado? Mas se você tiver, tu dá uma olhada. Não, é ficar aí, meu parceiro. Que eu vou falar um bagulho pra você. Bem no fundo do seu olho, tá ligado? Nada tá perdido, parça. Nada tá perdido. Eu já vi cada coisa nessa cena de batalha, meu mano. Que tu não tem noção das ideias do proceder da situação, tá ligado? Chegando a pé na porta. Dois pés no peito. Voadora de um pé só, tá ligado? E aí, Adr. Pode passar. Solta esse beat aí que eu cheguei na motivação. Vai. Com o Andrade na câmera, parça. Vai, tio. Eu conheço esse beat aí, hein? Salve, vacilão. Salve pro meu mano Lewandowski. Levi, fit o Andrade, hein? Pra quem conhece. Matar ele, pô. Nossa, olha esse beat, né? Mas é claro que ele fala de selva de pedra. Faço freestyle que nunca herda, mas nunca se adianta. É claro que é selva de pedra. Vim nessa geração em todo mundo, em que todo mundo vira numa era de pedra. Tipo a Cracolândia. Será que cê sabe que agora eu mato bem aqui? Você não aguenta, por isso eu chego aqui nesse talento. É que você é muito ruim. Falou de opção no primeiro round. Tive a opção de não seguir essa era e voltar pra minha era de conhecimento. Mas cê sabe que agora eu chego bem aqui, deixa eu te ensinar. Cê é pra citar novas referências. Cê sabe que eu tô fazendo novas tinturas e novas camisas, tipo jovem basquiar. Mas cê sabe que comigo você ainda é moleque. É claro que é jovem basquiar. Mas sou tipo com tetopons. Quando eu tô te matando é jovem no basquete. É claro que eu falo de basquete. Mas cê sabe que freestyle agora você não se revela. É claro que eu falo de basquete. Só que eu não posso falar de basquete no mundo onde todo mundo só vive na favela. Yau, yau, yau. Como assim, irmão? Na moral, falou que ele não pode falar de basquete no mundo onde só vive na favela. E aí? E aí, Lovitio? Qual que é a fita, mano? Hã, 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 hã. Alguém lembra do que eu falei? Que ele decorou, por isso travou. Então volta pra sua casa. Vamos ver quem ganha em ser renegado. Eu sou Lucifer e você é o Mufasa. Aê, sem maldade. Tá perdendo, por isso que eu vou continuando. Nossa, eu viajo no meu tempo. Eu fiz o Mcfly viajar com Nostradamus. Aê, viu? Vá continuando. É assim que continua. É no bang. Eu nunca liguei para basquiar. Eu sou Tarantino. Nunca é feliz. Só tem sangue. Só porrada comendo. E você apanhando na minha frente. Sabe por que você é fraco, filhão? Eu não sou bom. Sou um espírito independente. Aê, sem maldade. Bit trava, mas eu vou quebrar. Sempre que eu rimo, eu venho na batalha. E agora, Lilvi, vai te matar. Sabe por que você é muito fraco? Por isso mesmo eu não porto a luva. Quantas vezes eu não chorei, mas eu descobri que o choro se disfarce em meia chuva. Tá porra! Choro se disfarce em meia chuva, família. Quando você estiver chorando, sai na rua. Se estiver chovendo, tá suado. Recomendo, mano. Recomendo. O bagulho é esse. Mas o quê? Vocês que vão votar. Lilvi que respondeu dessa vez. Josin começou. Josin número 2. Lilvi número 1. Vocês vão chegar na votação braba que braba. O bagulho é o seguinte. Finish pull. 66% a 33%. Na moral. Na moral. Na moral. Na moral. Na moral. Na moral. Lilvi é o grande campeão, caralho. 2x0, tio. Porra. Pesado. Na moral. Parabéns, Lilvi. Parabéns, Josin. Mano, na moral. Josin rimou muito também. Por mais tempo de 2x0 agora na final, parça. Foi questão de detalhe. Coisa pouca. Moleque também demonstrou muito conteúdo, mano. Mostrou ser um moleque estudado. Fez várias rimas inteligentes, tá ligado? Sim, eu já tinha visto ter rimas antes, mano. Várias rimas inteligentes, mano. Da hora. Parabéns, Josin. Verdade, mano. Continua assim. Você está desenvolvendo um estilo único no cristalho. E você também, Lilvi. Está convidado para colar na Batalha da Leste? Demorou, meu mano? Quando te voltarmos aí... Vai ter vaga. Vai ter vaga. Vai ter vaga. Ganhou aqui. E vai ter vaga. Ô, louco. É, papai. Pode ir para, cachorro. Fica esperto aí. DJ Adder, solta um beat para o freestyle do campeão. Depois do freestyle vamos encerrar a live. Eu quero agradecer a todo mundo, mano. Que chegou junto com nós, certo, mano? Ainda estamos aí com 35 espectadores na live. Muito obrigado. Na Twitch, que é uma rede nova. A gente não tem nem 400 seguidores ainda. Se você não seguiu a gente ainda, pode seguir. Se quiser, dá um subscribe. Pega aí, rapaziada. Desculpa, desculpa para os amigos. É, manda o canal para os amigos aí. Fala que está rolando aqui na Twitch, certo? Ô, mano. Posso mandar um salve aqui? Lógico. Ô, velho. Quero mandar um salve a todo mundo, tá ligado? Que acreditou. É isso mesmo. É, um salve para o meu mano per se. Um salve para o meu mano mob. Meu mano alfa. Os mano quebrava, mano. É isso. Aí, o moleque está salvado. Adler, solta o beat do freestyle final. E é nóis que nóis. Vamos chegar no freestyle também. Pode mandar uns versinhos, Adler. Final. Ih, ó. E está ligado. Demorou, demorou. Conserta o bot aí. O bot saiu fora? O que que saiu? Olha lá. Saiu fora. Tu tem que pôr ele na sala. Join. Entra aí, Lógico. Pronto, entrou. Aí. Solta ali a braba. Ali o Vi. Vem que vem na sequência de Usain, certo? Vá, mano. Aham. Ai. Chega, 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 chega. Manda tema aí para o freestyle aí no chat, família. Que eu vou ler, hein. Quando for minha vez. Pode mandar as palavras aí. Ahn. Ahn. Quantas batalhas eu já acordei e sempre torcendo para ser sorteado. E tantas vezes que eu me decepcionei. Voltando pra casa com um sorriso que era frustrado. Pegando o trem e voltando pra minha casa. Pensando por que que eu não era sorteado. Estou esperando uma chance para me chegar lá. E mostrar que eu tenho meu bom improvisado. Para ser destacado. Pra ser reconhecido. Pra ser um cara bom. Pra não ser mais um fudido. Que tem o próprio som que é muito bom. Que é como referência para os moleque que é desconhecido. E mesmo assim hoje em dia eu tô aí. Eu sei que é difícil. Mas eu não vou desistir. Porque eu já trampei pra caralho. Não tem mais como voltar no meu corre. Dizendo que eu quero o seu Liovinho. Satisfação família. Mas você sabe que não pode ser moleque. Engraçado o tema era a opção. A opção que eu segui foi começar no caminho aqui do rap. Mas você sabe que a rima que atiza. Comecei no B-Rap. Lá encontrei a luz que eu precisava. Pra lutar pelo caminho da justiça. Mas você sabe que agora. Eu chego bem aqui nesse instante. É vela por lutar pra caminho da voz. Você sabe que eu tô até travando. Porque eu tô nervoso. Primeira vez aqui. Sempre é mais excitante. Vamos se quiser assim. Irmã aqui na leste. Conversar aí com os mano. W.N. A Brad Young. Até mesmo a Vênus que acabou saindo. Mas você sabe que agora. Vou tipo aqui. Vem integrinando pelo sonho. E nunca desistindo. Mas você sabe. Agora venho aqui agradecer. Por aqueles que estavam me assistindo. É posso não ter ganhado agora. Mas você sabe que isso ajuda pra minha evolução. Eu posso até fazer um freestyle novo. Que revigora. Mas você sabe que. Na próxima vez eu vou ganhar. Porque eu morro com toda minha determinação. Josinho mandou demais. Tô perguntando sobre a volta. Das batalhas presenciais. Aê. Eu não quero abaixar o nível. Mas eu quero segurança. Então é assim que possível que nós volta. Já trazendo a revolta. Pode ser 30 segundos. Freestyle sem tempo. Ou bate e volta. Os moleques se encaixam com a caixa. E não rebaixam o nível. Sempre em alto nível. Incrível e invencível. Nada me para. Nesse freestyle não. Você sabe que eu chego aqui. Sempre tranquilão. Aê parceiro. Faça o freestyle sem caô. Leitura era o tema. Foi o que o Josi demonstrou. Fez várias rimas falando do tema da escola. Você sabe como é. Estudou e lançou aqui agora. Isso que é importante. Ter referência. Para poder saber a sua sobrevivência. Manter a sua essência. Dentro de você é assim que tem que ser. Para fazer o R.A.B. Vou fazendo o freestyle de verdade. Pequeninão mandou o tema liberdade. E eu vou dar liberdade para o DJ Ader rimar. Porque eu sei que ele também quer chegar para improvisar. Então dá licença. É mal satisfação. De ouvir campeão. O moleque foi brabão. Foi brabão e deu o papo. Liberdade de rimar dentro do quarto. É um bagulho estranho. Eu preferia estar na rua. Mas tranquilo. Depois da quarentena. E continua rimando. Até nos vagões. Manda até na casa dos outros. Fazendo barulhão. Chamando o povo. Mesmo que esse beat bug. Porque é, meu. Culpa dos botes que se fudeu. Sempre está travando. Essa porra. Mas que nem pode errar sou eu. É nóis. E quem chegou até aqui. Venceu. Parabéns para o mano que está com nós aí. O Vi e o Joezinho. E o Joezinho.